Vai começar a seresta do Rastafai Come on baby, Rastafai Olha a pedra, cabeça de gênero Probebaipo de Ticorai Rebelejo, Jerusalém, Shalom E Salama, Leicocococ You can see Christians as bullies Live it together, pray, amen Let the prisoners, the prisoners Baru hasta, Adonai Baru hasta, Yerushalay Jérusalém, Aie Jérusalém, Shite Jérusalém, Ilaé Jérusalém, Shite Yeah, a feira de Santana Come on baby, Rastafai Jérusalém, 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 Jérusal É a seresta do rosto Lançando suas pedradas pra vocês Come on, tchau! E ando sobre a terra E vivo sobre o sol E as, e as, me as Raízes Eu palanço, eu palanço, eu palanço Rosta Farah Come on, baby! Tchum! Tchirirê É a seresta do rosto Come on, come on! Tchum! Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar Todo santo dia Pois todo dia é santo E eu sou uma árvore bonita Tchum! Tchum! Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe Vem me regar, mãe E minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar E ando sobre a terra E vivo sobre o céu E as minhas, minhas raízes Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe Vem me regar Vem me regar, mãe Vem me regar De a neveira todo o sol Alô Come on, baby Rasta fora Deu Tu e lá e cama, milagro Ureca, naque dentro, drink, tu rama Está no pananá, ti do morro e cama E come sa de alimentia, lili banana Tu e lá e cama, milagro E come sa de alimentia, lili banana Tu e lá e cama, milagro Se put, 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 se put E quando está gelo, gelo, liba, 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 li Se for, se é bom, se for, se for, se for, se for langão Come on, baby! Galer, calma, galã E todo mundo tem um amor Fala só de amor Todo mundo tem um amor, oh, yeah Fala só de amor Olha, todo mundo tem o amor Rasta fará E eu também tenho o meu amor Até mesmo o guerreiro Vem no seu momento Pra falar do seu amor Do seu sentimento Até mesmo o guerreiro Vem no seu momento Pra falar do seu amor Do seu sentimento E agora Come on! E todo mundo tem o amor Fala só de amor Todo mundo tem o amor Olha, todo mundo tem o amor Rasta fará E eu também tenho o meu amor Por mais forte que seja o homem Sempre chega o momento Sempre chega o momento De cair de onde E eu também tenho o seu sentimento E agora Come on! E todo mundo tem o amor Fala só de amor E todo mundo tem o amor Fala só de amor Fala só de amor Todo mundo tem o amor Fala só de amor E eu também tenho o meu amor Fala só de amor Fala só de amor Fala só de amor Uma, sua, 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 sua Uma, sua, 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 sua Uma, sua, 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 sua Viva a vida Como tem que ser Faça não Espere acontecer Seja feliz E encontra a paz de já Hoje eu tô feliz E encontra a paz de já Paz de já Viva a vida Como tem que ser Faça não Espere acontecer Seja feliz E encontra a paz de já Hoje eu tô feliz E encontra a paz de já Paz de já Olha a pedra Beba quick Mais um beba nesca Beba quick Mais um beba nesca Uma su, 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 su Uma, sua, 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 sua Uma, sua, 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 sua Uma, sua, 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 sua Viva a vida Como tem que ser Faça não Espere acontecer Seja feliz Seja feliz E encontra a paz de já Hoje eu tô feliz E encontra a paz de já Paz de já Viva a paz de já Viva a paz de já Ó, teu química Natural só de te olhar Que morena fenomenal Vem ser minha Não te tiro da cabeça Eu te quero namorar A mais linda do planeta Com quem quero me casar Ô Camila, Rasta Faurai É pra ter um química natural Só de te olhar É que morena fenomenal Vem ser minha Camo, baby Jum, jum O Rasta também ama, pai E olha Toma que toma Eu te tiro da cabeça Eu te quero namorar A mais linda do planeta Com quem quero me casar Ô Camila É pra ter um química natural Só de te olhar É que morena fenomenal Vem ser minha Não te tiro da cabeça Eu te quero namorar A mais linda do planeta Com quem quero me casar Ô Camila É pra ter um química natural Só de te olhar É que morena fenomenal Vem ser minha É que mais linda do planeta É que mais linda do planeta É que mais linda do planeta Tente me esquecer Toda vez que perdi e sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais Mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também Isso fugir não faz bem Tô ligada que você me quis Ai amor, volte pra mim Eu te dei amor, você não Não aceitou meu perdão Ainda te amo demais Mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também Isso fugir não faz bem Eu falei que sofri demais Tente me esquecer Toda vez que perdi e sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais Mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também Isso fugir não faz bem Ainda te amo demais Mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também Isso fugir não faz bem Ai amor, eu te amei também Oi catastrophicms Mas que o culpado não foi eu A bola assassina não foi eu quem atirou A sua mãe amada no céu sei que está Digo isso pois sei que Deus a levou A vejo em meu sonho É me pedindo pra cuidar de você Amor, tens-me aqui, não chores mais Serei seu pai e contigo restarei Serei seu pai e ninguém vai nos separar Vou te dar menina, amor, carinho e muito mais Não chore mais, não mais, confie em mim Menina, eu sei que serás parte de mim Até mais, até mais, até mais, Stephanie Com um adeus eu fiquei aqui Oh, não me controlei Oh, diante dela chorei Oh, com um adeus eu fiquei Serei seu pai e contigo restarei Serei seu pai e ninguém vai nos separar Vou te dar menina, amor, carinho e muito mais Não chore mais, não mais, confie em mim Menina, eu sei que serás parte de mim Até mais, até mais, até mais, Stephanie Com um adeus eu fiquei aqui Se isso é amor, você é ilusão Se faz bem, se faz mal Sem você, eu fico triste assim Gostos e vendes pra mim Se isso é amor, você é ilusão Se faz bem, se faz mal Sem você, eu fico triste assim Eu não sei viver esse teu amor Eu não sei viver esse teu amor Por favor, volta pra mim Eu não sei viver esse teu amor, eu não sei viver esse teu amor Por favor, volta pra mim Oh Suzy, vem, diz pra mim, se isso é amor ou se é ilusão Se faz bem, se faz mal, sem você eu fico triste assim Eu não sei viver esse teu amor, eu não sei viver esse teu amor Por favor, volta pra mim Eu não sei viver esse teu amor, eu não sei viver esse teu amor Por favor, volta pra mim É a seresta dura, não está lançando suas pedradas pra vocês Olha a pedra Sem bococó e sem dança de rato Hoje eu acordei pra beber Hoje eu acordei pra piritar, oh Deus Hoje eu acordei pra comer água Hoje eu acordei pra tomar ovo bem Lá eu de novo, lasca Oh, vou beber pra esquecer meus problemas Oh, vou beber pra esquecer minhas dívidas Oh, vou beber pra esquecer minhas amostras Oh, vou beber pra esquecer minhas amostras Oh, vou beber que hoje eu quero a alegria do meu Deus Oh, meu pai Oh, meu pai Oh, ela Eva doce, milome, pinto e rainha Oh, mulher Cinquenta e um e caninha da roça, meu Deus Oh, como é bom Tato nobre, campara e cerveja e vádica Oh, pra rebater Que é pra acalmar um bom coração sofredor Oh, vou beber pra esquecer meu problema Oi Lá eu de novo Lá eu de novo Oh, vou beber pra esquecer minhas amostras Oh, meu Deus Lá eu de novo Oh, vou beber pra esquecer minhas dívidas Lá eu de novo Oh, vou beber que hoje eu quero a alegria Meu Deus Lá eu de novo É a seresta dura Lançando suas pedradas pra você Olha a pedra Come on, baby Rastafari Olha a pedra É uma pedra de faltado todo dia Quando me olho não me vejo na TV Quando me vejo estou sempre na cozinha Ou na favela submissa o poder Já fumo cama mas agora eu sou neguinha Minha pretinha nós gostamos de você Levanta a saia, saia correndo pro quarto Da patrugada patrãozinho Eu quero te ver Tcham, tcham, tcham 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 O sol negro, o deus negro, guarda o negro, o negro do poder. Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 t Tchã, 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 tchã Eu me lembro do dia Em quem cantava lá naquele mar A sua vez, mamãe, as tchãs tava a dançar Ao ouvir minha voz dançando ela me deu O seu telefone foi demais Trocamos beijos e abraços Dali tudo aconteceu Ela disse Hoje eu quero te amar Mas valeu, vai me matar Se ele aqui chegar De repente Ouço o som Vários disparos De onde vem, não sei Acertou, mamãe Foi no peito Por isso Tchã, tchã 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 Joga seu cabelo e vem Come on baby, Rastafara É a seresta do Rastafara Come on baby, Rastafara Feche os sandalhos e converse com o já Pra encontrar a paz E pense em tudo aquilo que aconteceu E o que deixou pra trás Um sentimento que não quer se calar É o que te faz amar Os dias de sol ou de tempestade Sempre irá sentir I need you love Oh, do you know What I want you mean To me You love Me dá-me sold As I live And I bring You love É a seresta do Rastafara Lançando suas pedradas pra vocês Olha a pedra Cabeça de gin Feche os seus olhos e converse com o já Pra encontrar a paz E pense em tudo aquilo que aconteceu E o que deixou pra trás Um sentimento que não quer se calar É o que te faz amar Nos dias de sol ou de tempestade Sempre irá sentir I need you love I need you love How do you know What I want you mean To me You love Me dá-me sold As I live And I bring I need you love É a seresta do Rastafara Cabeça de gin Rastafara Tiro a roupa Tiro numa Pensei Meu Deus Que bom que fosse Tu me apresenta Essa mulher Bem bom Te dava até um doce Sem roupa Ela é demais Também por isso Eu creio Em Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Me traz Ainda bem que eu trouxe Até meu guarda-sol Dentro da tarde Tem uma vida inteira Já se foi aquele tempo Da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo Da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua laia, não Tchau E deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Meu Deus Me deu motivo Pois eu pago tanto mico Ela me ignora Da esperança Eu ainda fico Eu tô ficando aqui Eu vou entregar Não aguento mais Mas se eu não falar hoje Talvez nunca veja mais O dia só só Não se entende mais Pessoa da hora Ao redor Nunca me entende mais Não, não O dia só não se estendem as Pessoas ao redor Ao redor E deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está E deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está É a seresta durasta Lançando suas pedradas Pra você Olha a pedra Agora moçada Para balançar Isso é novo Vandavilo Valtinho Luiz Meu compositor moral Valbir Nova Onda O som dos Maridões Bora galera de Pela Branca Boa viagem É dia de pagamento Peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça Eu vou pro bar Jogar maralho Depois de brigado Eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer É o dia do de mulher É dia de pagamento Peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça Eu vou pro bar Jogar maralho Depois de brigado Eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer É o dia do de mulher Por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco Olha que eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Com a putaria é só alegria Com a putaria eu bebo todo dia Quem é que não gosta de uma rapariga Depois de cheirar a cara é só fazer um dia Por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Beber é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Beber é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Beber é muito bom, o ruim é ficar bebo Por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Beber é muito bom, o ruim é ficar bebo Com a putaria é só alegria Com a putaria eu bebo todo dia Quem é que não gosta de uma rapariga Depois de cheirar a cara é só fazer o dia Por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Bora mochada ao vivo Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher Faço tudo que ela pede, faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher Faço tudo que ela pede, faço tudo que ela quer Diretamente de São Paulo, faço todo o Brasil Valbir Nova Onda, o som dos paredões Sou dominado por mulher, sou dominado por mulher Faço tudo que ela pede, faço tudo que ela quer Tá todo mundo reunido na frente do bar Tô doidinho pra ir lá, mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido na frente do bar Tô doidinho pra ir lá, mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Embaçando na minha É dominado por mulher, dominado por mulher Sou dominado por mulher, dominado por mulher Faço tudo que ela pede, faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher, dominado por mulher Faço tudo que ela pede, faço tudo que ela quer Tá todo mundo reunido na frente do bar Tô doidinho pra ir lá, mas minha mulher não vai deixar Todo mundo reunido na frente do bar Tô doidinho pra ir lá, mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Embaçando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Embaçando na minha É dominado por mulher, dominado por mulher Faço tudo que ela pede, faço tudo que ela quer É dominado, dominado por mulher Faço tudo que ela pede, faço tudo que ela quer Valmir Nova Onda, o som dos paredões Galera do Piauí, Maranhão Galera de Fortaleza Galera de Pela Branca É Nova Onda ao vivo Alô galera da Bahia Na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha aqui eu vou descer Na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha aqui eu vou descer Minha mulher, ela tá com frescura E a minha madeira, ela tá muito dura Só que lá em casa, tô sem o que comer A madeira nela, olha aqui eu vou descer Na minha cabritinha Olha a mulher, olha a mulher, olha que deixa de besteira Bora moçada, olha aqui eu vou descer É pra tocar os paredões Bora alemão, produções Meu amigo Walter Luiz, compositor moral Na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha aqui eu vou descer Na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha aqui eu vou descer Minha mulher, ela tá com frescura E a minha madeira, ela tá muito dura Só que lá em casa, tô sem o que comer A madeira nela, olha aqui eu vou descer Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Ao vivo é assim, Valbino Valor Ela chora na parede E quica o bumbum, quica o bumbum Quica o bumbum, ela escora na parede E quica o bumbum, ela tá bebendo Ela tá louca de uísque e é de ful Bora você, ela vai gozar Valmir Nova Onda O som dos paredões Leve esse show para a sua cidade WhatsApp para shows 011-949-40-76-11 Ela chora na parede E quica o bumbum, quica o bumbum Quica o bumbum, ela escora na parede E quica o bumbum, ela tá bebendo Ela tá louca de uísque e é de ful Ela escora na parede E quica o bumbum, quica o bumbum Quica o bumbum, ela escora na parede E quica o bumbum, ela tá bebendo Ela tá louca de uísque e é de ful Chega no salão com disposição Depois de uma dose ela desce até o chão Chega no salão com disposição Depois de uma dose ela dança até o chão Vestido coladinho, do tipo do perigo Ela tá assanhada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, do tipo do perigo Ela tá assanhada, ela quer mexer contigo Bota a mão no muro e quer quicar Depois que ela quica ela não quer mais parar Bota a mão no muro e quer quicar Depois que ela quica ela não quer mais parar Ela encosta na parede e quica o bumbum Ela tá beba, ela tá louca de whisky e redbull Ela encosta na parede e quica o bumbum Ela tá beba, ela tá louca de whisky e redbull Chega no salão com disposição Depois de uma dose ela desce até o chão Chega no salão com disposição Depois de uma dose ela desce até o chão Vestido coladinho, do tipo do perigo Ela tá assanhada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, do tipo do perigo Ela tá assanhada, ela quer mexer contigo Bota a mão no muro e quer quicar Depois que ela quica ela não quer mais parar Coloca a mão no muro e quer quicar Depois que ela quica ela não quer mais parar Ela encosta na parede e quica o bumbum Ela tá beba, ela tá louca de uísque e é de bum Ela tá beba, ela tá louca de uísque e é de bum Alô meu amigo Walter Luiz, compositor e divulgador, Pirateiros CD Valdir Nova Onda O som dos paredões Hoje eu vou me desestressar, se quer saber, eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar, porque no bar eu vou morar Fim de semana é só trabalho, minha mulher enchendo o saco Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí, vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô, gaçom, tá já gelada Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí, vou comer água Chegou o fim de semana, é só balada Alô, gaçom, tá já gelada Hoje eu vou me desestressar, se quer saber, eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar, porque no bar eu vou morar Tchau Tchau Obrigado.